Olha só pessoal, a abertura oficial da Expo Montes 2021 online aconteceu hoje de manhã, viu? Durante a exposição serão realizados nove leilões online e a previsão é que sejam comercializados seis mil cabeças de gado comercial, viu? Olha só, 40 de gado de leite e 120 touros nelore, além de 40 manga larga machador. Eita, que coisa bacana! Nós conversamos com o diretor de leilões e com o pecuarista organizador do leilão que acontece hoje. Então vamos entender um pouco mais sobre a realização dos leilões aqui na 47ª Expo Montes. Vou conversar com o Oswaldo Miranda, que é o diretor de leilões da Sociedade Rural. Então o Oswaldo conta pra gente sobre a programação, como que está acontecendo, como que as pessoas vão poder participar e a Expo Montes com essa super novidade, edição completamente online. Boa tarde. Boa tarde telespectadores. Os leilões virtuais, nós já tivemos dois, foi um sucesso. E hoje nós teremos o leilão de touros nelore ao MJ e convidados. Na quarta-feira, dia 30, nós temos os matrizes do futuro, a expectativa muito boa. Na quinta-feira, carga fechada. No sábado, nós temos o leilão de vacas de leite. E fechando, no dia 4, nós temos o leilão com fiboe e convidados. A expectativa é muito boa. Nós estamos muito otimistas e tendo certeza que será um sucesso. Bom, eu vou conversar agora com o Marco Túlio, o pecuarista, que vai explicar pra gente então sobre esse leilão que acontece nesta terça-feira aqui da OMJ. Boa tarde. Boa tarde. O nosso leilão será hoje, às 7 horas. É um leilão que nós vamos oferecer aos pecuaristas, amigos, aos pecuaristas da região, touros melhoradores. E nós vamos ofertar também três fêmeas de alto padrão genético. Aqui são animais que vão ser vendidos individualmente. É uma ferramenta tecnológica que possibilita esse aumento de ganho ao pecuarista que, porventura, compra esses animais. Lembrando que todos os animais podem ser vistos aí no site da Espomoça. Sim, sim. A gente está tendo aí a Expo Mundos Online, né, devido à pandemia. Esses animais, eles estão sendo expostos, tanto de forma virtual, como também presencial aqui no pavilhão. E aqui é interessante porque o pecuarista que quiser ver presencialmente meses animais, fazer suas anotações, analisar a genealogia, a morfologia dos animais, ele tem uma maior liberdade, né.